Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Hoje é feriadão, né? Segundona, feriadão dia 12 de outubro, estamos aqui no Canario Ricardo Petri, queria mostrar para vocês aqui, pessoal. Tem mais filhotinhos saindo aqui. Esse casal da Gaiola 2, pessoal, aquele casal que não enche ovo, né? Sempre ovo branco, não estão conseguindo encher ovo, mas para tratar de filhotes eles são muito bons. Então, eu peguei o ninho lá da Gaiola 9, que estavam com dois ovos galados, né? E coloquei aqui para eles e está aí, ó. Já começaram a nascer hoje filhotinho. Já saiu um, né? E está o outro ovinho ali ainda para sair. Eu vou aproveitar, pessoal, o vídeo para a gente fazer aquele testezinho lá, né? Da água morna. Dessa forma aí a gente já fica sabendo se esse ovo, se o embrião ainda está vivo, se ele ainda vai descascar ou não, né? Então, deixa eu só pausar o vídeo aqui rapidinho para eu pegar a água ali e a gente já faz o teste, beleza? Então, galera, está aqui, ó. Já peguei a panelinha com água morna, né? Vamos estar colocando, então, o outro ovinho ali para a gente saber se esse... Se o embrião, se ele ainda está vivo ou não, né? Se ele tem chance ainda de descascar. Hoje está completando os 13 dias, né? Então, era para os dois já terem saído. Olha aí, ó. Notem como o ovinho fica se mexendo na água aí, ó. Então, isso é sinal de que o filhotinho está vivo ali dentro do ovo, né? Então, vamos aguardar aí que ele também possa descascar. E aí teremos mais dois filhotinhos aí no canaril Ricardo Petri, né? São filhotes do cruzamento da gaiola 9. Devolver o ovinho lá para ela, então. Bacana demais. Então, como eu sempre falo, né? O fato da gente colocar o ovinho ali na água também ajuda a dar uma hidratação, né? Na casca. O que ajuda aí o filhote a conseguir quebrar aí e descascar, né? Então, vamos esperar. Hoje é dia 12, como eu falei. Vamos ver, quem sabe amanhã cedo já tenha mais um filhotinho aí. E aí saem os dois, então. Desse casal aqui da gaiola 9, ó. Bacana. Então, aquilo que eu falo, né? A gente tem que saber aproveitar da melhor forma possível o período da reprodução. Então, esse casal da gaiola 2 não está conseguindo encher ovo. Vamos colocar ovos aí férteis de outros casais para que eles possam estar chocando e cuidando dos filhotes, né? Para a gente aproveitar aí ao máximo os casais que a gente tem aí. Aqui na gaiola 5 também, pessoal, ó. Acabei de colocar a grade divisória porque a fêmea começou a querer arrancar a pena dos filhotes, ó. Tá os quatro filhotões aí fora do ninho e ela já começou a querer depenar os filhotes. Notem aí no fundo, ó. Tem algumas penugens ali já. Então, para não acontecer, não deixar acontecer, né? Para que ela judia demais dos filhotes, né? Acaba despenando tudo. Então, já coloquei a grade. Acabei de colocar o ninho para ela e juta, ó. Dá uma olhada. Já começou a carregar a juta lá para o ninho. Então, ela já está querendo iniciar a nova postura aí, né? Gaiola 5. Bacana. Então, vou devolver o ninho aqui, né? Devolver o ninho aí na gaiola 2. Ó lá, ó. Fêmea já voltou para o ninho. Então, é uma fêmea assim, ela cuida muito bem. Só que, infelizmente, não está enchendo ovos, né? Então, a gente está utilizando aí para cuidar dos filhotes dos outros, né? Bacana. Então, é isso. Espero que você tenha gostado aí de mais esse vídeo, né? Um videozinho rápido aí só para mostrar para vocês. Eu sei que vocês gostam aí de acompanhar, né? O dia a dia aí do canaril. Então, deixa o like para nós aí para fortalecer o canal, né? Através do seu like, o YouTube vai recomendar esse vídeo para que novas pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho aqui. Valeu? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Valeu! Fiquem com Deus.